bora, bora de bonsai, tranquilidade, como é que vocês estão? Seja bem-vindo você que está chegando agora no canal, obrigado por você ter deixado o like, se inscrever e bora de bonsai, né? E vamos dar movimento, dar início a um projeto de uma seriça, vai fazer uns movimentos nela, ela já está, vou baixar aqui, ela está no vasinho, ela está adubada, não está seca, a seriça está falando que é muito sensível, viu gente? Seriça poética, na atualização, quando eu for tirar o arame, eu falo mais sobre a espécie, uma que nós está atrasado, nós não, eu nem no caso, eu deixei passar do ponto de fazer o movimento, por isso que é, ficou baixo, ficou em cima aqui mesmo, por isso que é bom ficar sempre atento para não passar do ponto, se passar do ponto, o arame não dobra fácil, e foi o que aconteceu aqui, tá bom? Nós vamos estar retirando esses galhos da base, limpar a linha de tronco, na verdade ela está dando movimento ao tronco, a linha de tronco, depois não vai ver ela, tá? Vou tirar esses galhos de baixo aqui, tirar esse aqui, vai dar só uma limpada na base dela, deixa esses aqui para cima, eu tenho uma linha vazada ali, ela é uma gracinha, já apareceu no canal, hein? E tem vários arames aqui, gente, ó, vários arames, que é, como é que fala? não, tipo assim, para reutilizar, reutilizar, tá? Acertei, aí não vai pegar o arame que vai dar conta de fazer o movimento, eu tenho um grosso ali, mas eu acho que ele também não vai não, sabe? Ainda vai com esse aqui mesmo, eu não sei a bitola desse arame, mas ele é um arame mais grosso, eu sei que aqui em cima ele vai dar conta de drobar bem, sabe? Mas vamos lá, pegar o arame, esse aqui, para quem está chegando agora, isso faz e muda novo, você tem um bonsai lá na frente, com honestidade, estilo, entendeu? O mundo de viver já é mais difícil, já tem que aproveitar, para dar, tipo, na poda, para dar algum movimento, e esse aqui realmente eu deixei passar, não tem a hora certa de fazer o bonsai, senão vocês perdem o time da planta, que foi o que aconteceu aqui, mas é normal, esse aqui não dá um jeito, vou dar uma baixadinha aqui, vou baixar a câmera aqui também, aí, vamos baixar aqui, agora mesmo ela vai baixar, agora ficou mal, o arame, vai passar ele, eu já estou tirando as folhinhas de ciliar, só para você lutar a passagem do arame, vem aqui, ó, vai dando volta aqui, saindo fora desses galhos de sair, isso que tudo vai ser saída para nós futuramente, ó, esse galho aqui pode se tornar o primeiro galho, ou um segundo, as folhas que for te atrapalhando, você pode tirar, tá? Não tem problema não, vai vir bem mais folha, e ó, a folha nas axilas, vai tirando, a folha axiliar, para quem não sabe, são essas folhas aqui, ó, que gerou essa, esse broto aqui, ó, todo final de broto, tem uma folha bem lá na, na quininha, quando bifurca, dá duas assim, ó, dá uma folha aqui, outra folha daqui, ou talvez dá só uma daqui, isso é a folha axiliar, axiliar, eu gosto de tirar, sabe, tem gente que não tira não, mas, é, fica melhor até para a gente ver a planta, aí vem, passa o arame, até onde ele der, se for um pouquinho, mas tá bom, só preciso dois e meio pedacinho ali. Um vídeo muito simples, já dei movimento em muitas plantas aqui no canal, mas esse aqui, nós vamos seguir ela de pé, porque, nós vamos dar esse movimento nela aqui, e assim que ela, tem que desvarar para ela não trincar, né, gente? Assim que ela sair desse movimento, o movimento, como é que se diz? Deu para entender nada aqui, né? Porque eu não tirei os outros galhos aqui de saída. Aqui, nessa hora que é bom olhar, você pode distorcer ela, igual esse galho aqui, ó, forte aqui, esse galho, esse galho forte aqui, ó, ele tá vindo de dentro, é muita folha. Vamos ver, dá para vocês verem. Ele tá vindo lá de dentro, tá vendo? Ele ficou de dentro da curva, correto? Então, vai fazer o seguinte, ele vai torcer, ó, até ele ficar de fora. E, ó, ou ficar de fora, ou ficar para cima, no caso aqui, ele ficou para cima. A torção ainda não foi completa, não. Eu vou dar uma aramada nesse galho forte aqui, já vou dar uma aramada nele com outro arame. Vou pegar esse arame amarelinho aqui, vou fazer a mesma coisa, vou vir lá da base, vou furar aqui até chegar no fundo do arame, vou vir no mesmo segmento que eu vim com arame, tá? Igual como se for arame ao bonsai, vou vir com o mesmo movimento, mesmo movimento, ele já vai fortalecer o arame que nós passou, entendeu? E o arame que nós passou, ele já ganhou mais força, então vou poder dar mais um um torque de movimento nele, entendeu? Vamos dizer assim, um torque. não é carro, não, mãe. E quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Vou me cortar aqui no vídeo, para vocês verem de perto, não vou ficar, a planta pode não entrar a câmera, não. presta atenção só aqui na plantinha aqui, vê de perto aqui, vai ficar muita folha na frente, mas vou tentar fazer o vídeo de lado, para vocês entenderem. Esse galho forte aqui, nós torceu ele para ele ficar deitado, olha ele de cima, está vendo? E olha, não vai deitar ele, não vai subir ele para cima, porque talvez futuramente, essa parte aqui toda sai, e nós siga só com ele, entendeu? Isso aqui nós estamos dando saída para a planta futuramente. Olha, vem aqui, vai abrindo as folhas, e aí, olha, é, isso, vocês têm que ver, né? Isso não, não é válido. O galho está por baixo? Deixa o galhozinho, sobrar, vem por cima. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou ver que conversa, viu gente? Eu vou ver que o que eu estou falando. E aí, olha, faz o galho, o bracinho. Viu que ele está, agora esse aqui está armado, agora ela vai, ela vai fazer uma cascata aqui, estranho. olha aqui, pode virar, pode sair. Tem que voltar aqui. fiz a torção, gente, mas a folha ficou, de cabeça para baixo. Tá bom? Nossa. Olha, olha aqui, olha. Aqui, futuramente, já é a saída dos patamares. Vocês estão me entendendo? vou dar movimento nessa linha de tronco. Entorta essa aqui, o máximo que nós der conta. Deixa eu voltar o varão aqui. Entorta. eu gosto de planta de planta com bastante movimento. Vamos deixar, está vendo aí? O movimento, o movimento do tronco, ele não, quer ver? o movimento do galho desse galho aqui, ele está assim, ele está para lá, está para trás, está para cima, está para o lado, está para cá. assim, parece que está um movimento reto, correto? Agora sim, olha o jeito que ele fica. É isso que a natureza, se vocês verem uma árvore de barro para cima da natureza, vocês vão ver, tá? E vocês, desculpa, eu estou me cortando aqui. O importante é aqui, ó. Nós temos a saída todinha para se tornar uma cascata. ou uma cascata, ou uma semicascata, os patamatas virados, mas aqui ela vai, ela gira, que ela procura o sol, gente. Aqui vai, ele vai, deu vontade de for gerar uma ela, vou falar a verdade, para vocês deixarem ela já toda estilizada. Vai lá, tanto saída. Então vamos dar movimento aqui, no tronco principal agora. Vou dar um movimento aqui. sempre deixando os galhos para fora da curva, sabe? Porque os galhos para fora, gente, vai ajudar muito a gente. Ela nasce muito broto. Aí, Não gasta mais do que isso aqui, eu acho. Aqui não vem mais. Mas olha como ficou. A linha de tronco dela, essa que está com o arame, ó. Lá, ó. Viu? A linha de tronco. Vamos deixar esse galho aqui, gente, ó. Esse galho aqui, a intenção não era fazer uma cascata. Vou jogar ela para baixo, igual eu joguei aqui. Mas, esse galho aqui, vai deixar ele de segunda opção, segunda saída. É porque uma cascatinha de seriça é top. E aqui não vai deixar ela crescer para baixo. Vou trazer essa poda dela para trás. Eu vou deixar ela, rodar ela para trás, para... com essa porte aqui. Ela tudo com saída, gente. Agora, o que eu vou fazer aqui? Está vendo aí? Eu vou tirar a força pical todinha dela aqui, ó. Tirar a força dela aqui. E se deixar, a força vai vir sempre para cima. Tá vendo aí? A força vai vir sempre para cima. Aí, ó. Como a força vai vir sempre para cima aqui, então, aí corta aqui, para ela continuar crescendo para baixo. Tá bom? Vamos ver o que vai virar. Vou torcer esse trem de novo. Aí. Fizemos bem. Agora ficou melhor. Agora a folha ficou virada. Ainda não está em frente, não tem nada definido. O projeto só vai ser esse. Uma cascata. Tá bom? Agora vai meter água nela, vai adubar ela bastante. Tá? Para nós ter nosso... Nossa cascatinha de seriça. Uma linha de tronco que nós ia fazer, nós já teve a ideia de fazer essa cascata. Porque a planta não se ofereceu, né? Tipo, você não está com essa intenção. Cascata só tem um ali, e ela está até atrás aqui. Não dá para ver, não. Mas está tomando conta ali. Mas vai ficar bacana. Bastante movimento. Esse aqui tem que pegar uma bitola muito boa agora. Eu vou deixar ela engordar. Deixar ela dar uma marcada boa. Porque ela... Como é que fala? É fácil de... Sair a marcação da seriça. Apesar que é uma planta de crescimento lento. Porém, é uma planta boa de enrisamento, entendeu? Já está colocando a pedra. Ah, nossa. Depende demais. E acabou que nós saímos no projetinho de cascata. Vamos iniciar um bonsai de cascata ou semi-cascata. De seriça. E eu adorei o projeto. Já está linda a mudinha. Já está com... Já está dando o formato que você entrega. Gente, o vídeo foi esse. Um vídeo simples. Espero que vocês tenham pegado. Espero que vocês tenham entendido. Vocês têm que entender que a planta estava para cima. Vocês voltem aí no vídeo. Tem playlist, tá bom? Eu não sei se tem playlist de seriça. Mas se não tiver, daqui uns dias vai ter. Espera vocês dar uma juntada, né? Mas tem as playlists. Vídeo simples. Mostrando como que dá o movimento. e deixando a saída para o futuro. Não limpa tudo ainda não. Eu não faço assim não, né? Eu faço assim, porque eu tenho... Minha falta uma noção mais ou menos como que a planta vai ser lá na frente. Vai ser uma planta compacta, pequena. E mesmo ela pequena, como ela empolha muito, ela já entrega um bonsai muito rápido. Vai ser assim, pelo jeito que ela faz a copa. Tá bom? O vídeo foi esse. Muito obrigado. Se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu!